Pesquisa divulgada agora à noite mostra Lula com 48% e Bolsonaro com 27%. Procurador-Geral da República Augusto Aras arquiva a denúncia de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes por abuso de poder. E isso ocorre no mesmo dia em que Bolsonaro volta a atacar o ministro do Supremo. Ele quer um confronto? Ele quer uma ruptura? Por que ele ataca tanto a democracia? Porque, por exemplo, você não pode apresentar sugestões para o TSE a convite do próprio TSE. Bolsonaro também critica a compensação de perda de ICMS para os estados. E o ministro Paulo Guedes dispara contra os governadores. Estados que estão reclamando governador ou é um despreparado ou é um ingrato. Anos de saúde vão ter a maior alta em 22 anos. O aumento foi autorizado pela agência reguladora. E a Polícia Federal vai investigar a morte de um homem dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária usada como câmara de gás. Laudo do IML aponta que ele morreu por asfixia e insuficiência respiratória. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Gente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou o maior reajuste dos últimos 22 anos para os planos individuais. É surreal, mas é a realidade brasileira nesse momento. O Jairo Nascimento tem os detalhes para a gente. Oi, Jairo. Boa noite. Bem-vindo. Conta devagarzinho porque isso impacta a vida de muitos, mas de muitos brasileiros que já estão sofrendo, inclusive, para pagar o plano atualmente. Oi, Manalisa. Uma boa noite para você, todos com a gente na CNN. A expectativa é de pelo menos 8 milhões de contratos que serão fortemente impactados nos planos de saúde familiares e individuais com esse aumento de 15,5%. Não havia um aumento tão grande desde os anos 2000, portanto, 22 anos. A justificativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar é que no ano passado, por causa da pandemia, não havia um reajuste. Isso porque em 2021 houve um decréscimo do valor dos planos de saúde de 8%. Isso porque, na época, houve uma diminuição do número de atendimentos em situações gerais. Obviamente, parte da situação do sistema de saúde ficou voltada para a pandemia de Covid-19, mas outras modalidades não foram atendidas, como, por exemplo, cirurgias eletivas. O fato é que havia essa defasagem, por isso, houve autorização desse aumento de 15,5%, que vale já a partir deste mês de maio até abril de 2023. E se você fez o contrato durante esse período, a partir do aniversário do seu contrato é que você terá o aumento. Portanto, só um exemplo, quem assinou o contrato no mês de junho, já agora em junho, terá aumento de mais de 15%. Manalisa. Muito obrigada, Jairo, pelas informações. Bom, depois da aprovação na Câmara, o projeto de lei que limita o SMS sobre combustíveis e energia está agora no Senado. A proposta repercutiu, gente, o dia todinho. Então, eu converso agora com a Juliana Lopes, que está acompanhando e conta mais para a gente. Oi, Juliana. Boa noite. Bem-vinda. Oi, Mona. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. A principal repercussão veio do presidente da República, que criticou mudanças nesse texto e, mesmo sem a tramitação no Senado Federal, sinalizou que pode vetar a medida. Ontem, a gente mostrou aqui no jornal da CNN que esse projeto foi aprovado por ampla maioria dos deputados, mas para que esse placar de consenso fosse conquistado, foi necessário amenizar os efeitos dessa medida para governadores e prefeitos, com a inclusão daquele gatilho que permite que o governo arque com eventuais prejuízos de estados e municípios. E esse ponto foi criticado pelo presidente da República. Agora, a discussão é no Senado Federal. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, sinalizou que, na semana que vem, vai discutir se o trâmite no Senado vai ser rápido, como foi na Câmara, ou se a discussão vai ser ampliada e o projeto vai passar ainda por comissões. É o que a gente vai acompanhar. Nós preparamos uma reportagem com as principais repercussões sobre esse projeto, que passou de maneira muito rápida pela Câmara, com o aval da base governista, e depois de reunião com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Vamos acompanhar a reportagem. O projeto de lei, que estabelece um teto de 17% para o ICMS sobre os combustíveis, agora está com o Senado. O presidente Rodrigo Pacheco disse que a Casa vai dar a devida importância à proposta. Essa é a intenção de nós encontrarmos o ponto comum, como deve ser a colaboração do governo federal, dos estados, da Petrobras, do Congresso Nacional, dentro desse intuito para conter o aumento do preço de combustível, que é muito nocivo para o consumidor brasileiro, para a produção do país, pressiona e tensiona muito a inflação. O texto prevê uma compensação a estados que tiverem perda de arrecadação. O dispositivo foi criticado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que se o Senado aprovar o projeto com a medida, ele vai consultar o Ministério da Economia para decidir sobre um possível veto. Emendaram para o governo federal compensar possíveis perdas. Aí não tem cabimento. Criaram um subsídio federal para o governo pagar em cima dos combustíveis. Os governadores estão com dinheiro sobrando. Vamos colaborar. Não há esse espírito. Em Davos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também disse que os cofres dos estados estão cheios para criticar os governadores. É uma montanha de dinheiro. Foi 10% do PIB que nós transferimos para todo mundo. Entendeu? Aí o governador chega e fala, ah, porque o governo federal também quer dizer, ou é absolutamente ignorante, despreparado para a função. Essa pode anotar e joga lá. Estados que estão reclamando, o governador ou é um despreparado ou é um ingrato. O presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda afirmou em entrevista à CNN que a mudança na arrecadação do ICMS vai impactar áreas como educação e saúde e não vai resolver o problema do preço dos combustíveis. Quando cresce a arrecadação do ICMS, o dinheiro não fica parado na conta. A Constituição obriga que 25% no mínimo vá para a educação daquele ICMS. 12% no mínimo vá para a saúde. E mais 25% obrigatoriamente aos municípios. Daqui a pouco, Biden quer agenda ambiental no encontro com Bolsonaro. A apuração em primeira mão sobre a Cúpula das Américas é do Caio Junqueira. Tem também, gente, a nova pesquisa que mostra Lula com 48% e Bolsonaro com 27%. E ainda, entrevista imperdível com Ciro Gomes. Fique aqui com a gente. Até já. Foi divulgada uma nova pesquisa eleitoral do Datafolha sobre a intenção de voto para a presidência da República. Vamos ver o resultado para o primeiro turno da pesquisa estimulada, ou seja, quando são apresentadas as opções de candidatos. O ex-presidente Lula, do PT, aparece com 48% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 27%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 7%. André Janones, do Avante, aparece com 2%. Simone Tebet, do MDB, também tem 2%. Pablo Marçal, do PROS, e Vera Lúcia, do PSTU, tem 1% cada. Felipe Dávila, do Novo, não pontuou. Também não pontuaram Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Eimael, do Democracia Cristã, e Luciano Bivar, do União Brasil. O general Santos Cruz, do Podemos, também não pontuou. O Datafolha também mostra as intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial. Vamos ver. Num cenário entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente aparece com 58% das intenções de voto. O presidente tem 33%. Brancos, nulos ou nenhum, somam 8%. Não sabe 1%. Entre Bolsonaro e Ciro Gomes, o PDTista aparece com 52%. O presidente tem 36%. Brancos, nulos ou nenhum, são 10%. Não sabe 2%. Contra Ciro Gomes, Lula tem 55%. Ciro aparece com 29%. Brancos, nulos ou nenhum, somam 15%. Não sabe 1%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 2.556 pessoas entre ontem e hoje. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Bora repercutir, então, essa nova pesquisa da Atafolha. Começo com o Caio Junqueira. Oi, Caio. Boa noite. Muito bem-vindo. Me contaram aqui. Isso é maravilhoso. Você saiu correndo e já conseguiu falar com a coordenação das duas campanhas, tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Quero muito te ouvir. O que você recebeu aí do outro lado da linha? Vamos lá, Monalisa. Primeiro, vamos para o lado da campanha do PT. Um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula, deputado federal Rui Falcão, me disse que o resultado da Atafolha demonstra um acerto da agenda da campanha petista e, na visão dele, os erros da agenda da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Rui Falcão me disse que o fato da campanha do Lula estar priorizando no discurso a carestia, o preço da gasolina, do gás de cozinha, ajuda a entender esses números, que, segundo ele, essa é a agenda do mundo real, que seria, na visão dele, contraposta à agenda do presidente Jair Bolsonaro, de ameaçar o Supremo, processar ministros e desse conflito institucional. E o Rui Falcão coloca ainda que, além disso, a campanha do Lula tem demonstrado conseguir ampliar apoio. Citou, por exemplo, o ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, que declarou apoio ao ex-presidente Lula, de integrantes do PDT, que, em alguns palangos estaduais, como Minas Gerais, sinalizaram apoio ao Lula. E o Rui Falcão me disse que há, já nessa pesquisa, um resultado desse amplo movimento, segundo ele, que eles criaram, que tem dois pilares, basicamente, reconstruir o Brasil e transformar o Brasil. E que esse movimento tem conseguido agregar partidos, movimentos sociais, centrais sindicais e lideranças. E me disse também, uma questão que é muito debatida, até por nós analistas, do salto alto, desse clima de já ganhou. O que ele me falou? Que a campanha do Lula evitará o clima do já ganhou, a despeito do resultado positivo, que aponta ali uma vitória já em primeiro turno. Ele disse que eles vão continuar combatendo essa ideia, porque ela paralisa a campanha e faz subestimar o adversário. Bom, vamos lá para o outro lado. Eu conversei com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. O que ele me disse? Que a pesquisa Datafolha é pelo telefone, que tem uma parte do eleitorado de Bolsonaro que não acredita em pesquisa e tem uma parte do eleitorado que não acredita mais ainda em nenhuma hipótese nesse formato ali e no próprio Datafolha. Então, a partir do momento que se identifica, isso na visão, claro, ressaltando aqui do ministro das Comunicações, que alguém se identifica como Datafolha e que o eleitor bolsonarista mais aguerrido rejeita sequer responder. E um outro dado que ele me disse é que as pesquisas internas da campanha apontam o crescimento do Bolsonaro, inclusive na região Nordeste, inclusive em Minas Gerais, inclusive no Rio de Janeiro e não apontam o crescimento do ex-presidente Lula. E que aí estaria uma diferença da pesquisa Datafolha para as pesquisas internas do Palácio do Planalto. Estou colocando aqui apenas a apuração que foi repassado pelo ministro das Comunicações. Monalisa. Último, Caio. Excelente correr e conseguir. A quente, então, a repercussão dessa pesquisa. Daqui a pouquinho eu converso de novo com o Caio, porque agora eu converso com ela, Carolina Brígido. Oi, Carol. Boa noite. Muito bem-vinda. Nesse momento, Carol, claro, os palanques regionais são determinantes para os dois lados, mas especialmente olhando para o sudeste, onde estão os maiores colégios eleitorais do nosso país. Quero te ouvir também, Carol. Exatamente, Monalisa. Boa noite para você. Boa noite a todos. Os dois candidatos que estão polarizados agora, Lula e Bolsonaro, eles devem intensificar os palanques nos estados, especialmente em Minas Gerais, como o Caio comentou agora aqui para a gente, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. Hoje a gente viu uma movimentação importante dos dois candidatos em Minas. O Lula fechou com Alexandre Calil, do UPSD, que é o ex-prefeito de Belo Horizonte, candidato ao governo do estado. Postou foto com ele nas redes sociais para anunciar que indicou o vice de Calil, André aqui, então, do PT de Minas Gerais. A Dani Lima falou aqui na CNN mais cedo. Ela falou com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que disse para ela que a tendência é liberar a sigla. Ou seja, cada diretório apoia quem quiser. E aí o PSD fica neutro no primeiro turno. Ficaria também como se fosse um coringa ali em disputa entre os candidatos por conta de apoio para ampliar esse apoio regional. Por outro lado, o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, ele também foi a Minas Gerais hoje, se encontrou com o governador Romeu Zema, do Novo, que é candidato à reeleição para também fincar o pé ali no Colégio Eleitoral de Minas Gerais. Dirigentes do PT dizem que agora a ordem é reforçar o palanque nos estados para fortalecer a disputa presidencial. E assim como o Caio apurou, eu também apurei que eles ponderam, esses dirigentes do PT, que mesmo com favoritismo nas pesquisas, a eleição não está ganha não. O adversário é forte e não pode usar salto alto para usar a expressão do Caio. E essa é preocupação também da coligação do presidente Jair Bolsonaro, que o mais importante agora é agregar líderes regionais em apoio à candidatura e em vez de atrair mais partido para a coligação, Monalisa. Ótimo, Carol, obrigada. Fechando a rodada, o Alexandre Borges. Oi, Alexandre, boa noite, muito bem-vindo, gostei do tchauzinho também. Os últimos serão os primeiros. Mas sempre. E não vem com essa de últimos, porque eu já te coloquei em primeiro lugar aqui diversas vezes. Sem dúvida. Fala a verdade. Alexandre, bora lá. Claro que não pode ter salto alto. Claro que na história recente do nosso país, todo mundo que tem um pouquinho mais de 40 anos lembra o que deu um candidato em São Paulo, sentando na cadeira antes. Deu ruim. Isso não funciona. Quero a sua avaliação, claro, com os números de hoje e também com as posturas determinantes daqui para frente. É isso aí, Monalisa. Concordo 100%. O presidente Lula não pode usar salto alto se ele quiser realmente ganhar essa eleição. Essa é a única pesquisa que saiu até hoje que dá vitória para ele no primeiro turno. E ele nunca ganhou, nem ele nem o PT nunca ganharam uma campanha no primeiro turno. Eles ganharam, o PT ganhou quatro eleições presidenciais, sendo duas Lula, duas Dilma, as quatro no segundo turno. Então seria, inclusive, uma vitória inédita para o PT, mesmo sendo a quinta vitória presidencial. O que acontece é que já começou também esse movimento nas redes sociais, até pegando um pouco de carona com o que o Carlos Junqueira falou, em relação a desacreditar as pesquisas. Eles botam a máquina de propaganda de redes sociais de Jair Bolsonaro, que não tem nenhum outro político, que tenha nada remotamente parecido com o que ele tem, em termos de máquina de espalhar notícias nas redes sociais, que fica comparando o resultado de vários institutos para tirar a credibilidade dos institutos pela diferença. Mas é bom lembrar para quem está nos acompanhando que você tem institutos, você tem metodologias diferentes, alguns fazem pesquisa por telefone, alguns fazem pesquisa de campo, o que já dá uma diferença. Você tem a diferença da pesquisa estimulada para espontânea, que dá números diferentes e eles misturam isso nas comunicações. E você tem a própria dinâmica da campanha, o resultado que dava, por exemplo, numa pesquisa há um mês, há dois meses, ou há dias atrás, tinha João Dória. Se você recuar um mês, você tinha Sérgio Moro. Então, é que o Sérgio Moro chegou a oito, a dez. Então, dá uma diferença quando entra um nome desse ou sai um nome desse no resultado final da pesquisa. Então, a situação está boa para Lula. Lula é muito forte no Nordeste, é muito forte entre mulheres, jovens de 16 a 24 anos e eleitores de baixa escolaridade e baixa renda. E ele tende a continuar forte nesse sentido, mas o presidente Bolsonaro tem um caminho para crescer e estar longe de ser um competidor derrotado ou fora do páreo. Sim, tem a máquina do governo. Alexandre, muito obrigada pela análise. Vamos então agora com entrevista importante. A gente conversa agora com o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, que está aqui nos nossos estúdios em São Paulo. Ministro, boa noite. Muito bem-vindo. Faz tempo que estou querendo falar com o senhor, não conseguimos colocar a agenda em ordem. E também, olha só que coisa boa, hoje em São Paulo não está aquele frio da peste, como o senhor fala. Então, está tudo certo. Me ouve bem? Bem-vindo. Muito boa noite, muito boa noite, Monalisa. Lhe ouço bastante bem. Boa noite a todos os assinantes da nossa CNN. Nossa CNN é forte, a gente gosta. De nós brasileiros. Muito obrigada, excelente, sem dúvida. Candidato, aliás, o senhor prefere que eu diga ministro ou candidato? Me chame de Ciro, é o mais seguro. Ciro, pronto, será sim. Ciro, vamos lá. Claro que você já teve contato, vou botar o senhor só pelo respeito da entrevista. Manual da redação. Exatamente, nada como falar com quem entende. Bom, o senhor sabe, claro, dos números do Datafolha, isso repercute imediatamente. E a polarização, vamos dizer assim, está mais do que escancarada, né? Só que as críticas do senhor, tanto para Lula quanto para Bolsonaro, também aumentaram bastante nos últimos dias. Essa é a melhor estratégia para o senhor, para a sua candidatura? Annalisa, a minha estratégia é falar com franqueza aquilo que eu penso em relação àquilo que eu considero ser a mais grave crise da história brasileira. Veja, pesquisa é uma coisa contra a qual eu não brigo. Eu tenho uma experiência de um democrata, mas elas erram. Então, e nesse caso do Brasil, o que nós temos que ver é o seguinte, essa semana, todo mundo está vendo. Eu não me somo aí a manipulações de nada mais natureza. Apenas a metodologia muda, a forma de consulta, o tipo de coisa e o nível de conhecimento das pessoas e de preocupação, a centralidade na cabeça do povo do assunto eleições não está posta ainda. Portanto, a tendência é muito mais reverberar os mais notórios, um presidente da República e um ex-presidente da República, que é candidato em todas as eleições, desde 89 até aqui, por si ou por alguém que se apresentava com a máscara dele, como foi a candidatura do Haddad. Mas veja, esta semana, para quem lê pesquisa, nós tivemos essa semana, todos os institutos absolutamente respeitáveis, eu não coloco suspeição em ninguém, pesquisas que deram uma diferença de 5 pontos e até 21 pontos. Isso, evidentemente, para quem tem a minha experiência, sabe que é natural, porque nunca antes na história desse país se fez tanta pesquisa com tanta antecedência. As pessoas não têm ideia, uma pesquisa desta custa 2 milhões de reais, se tiver 2% de margem de erro, como esse datafolha. E assim, o Brasil é muito heterogêneo e também isso é uma novidade. No passado, por exemplo, a minha longa história de eleições, você não cortava as pesquisas por religião, porque se cortasse era inútil. Os católicos e os evangélicos votavam rigorosamente com o mesmo padrão, porque o argumento prevalente até muito pouco tempo atrás no Brasil era classe, escolarização, ou seja, o nível de renda e de escolarização. Hoje você tem uma absoluta distinção, porque o Brasil está mudando profundamente. Depois você tem um outro problema, qual é? A base censitária brasileira está defasada há uma década. Então, a base da estatística é aquele princípio da sopa. Quando é que a colherinha da sopa é boa? Prova mesmo a sopa. Quando o universo é homogêneo, você faz o que com a sopa? Mexe a sopa, de maneira que quando você acaba de mexer, ou seja, faz o universo ficar homogêneo, qualquer lugar onde você colher uma colherinha é o gosto verdadeiro da sopa. Mal comparando, para a população ter ideia, é basicamente isso. E hoje o universo não está homogêneo, absolutamente não está homogêneo. Isso quer dizer o quê? Bom, quer dizer o seguinte, se a datafolha for correta, e é a última que nós estamos comentando, você tem aí dois derrotados flagrantes. O Bolsonaro é um grande derrotado, viva, é isso que nós todos os democratas temos que lutar para acontecer, mas há um outro derrotado aí que me preocupa muito, que é o Brasil. Porque se nós aceitarmos esses números, o que está acontecendo? A maioria do povo brasileiro está indicando que quer manter o modelo econômico que o Lula administrou e que administra, e que é o mesmo modelo econômico que está aí, produzindo inadimplência de 65 milhões de pessoas no SPC, 6 milhões de empresas negativadas no Serasa. O desemprego aberto, somado com a informalidade e o desalento, já atinge 70 de cada 100 trabalhadores brasileiros. O pior salário mínimo em poder de compra dos últimos 16 anos e só ganha do salário mínimo da Venezuela, que é um país em pleno caos institucional. De maneira que a minha preocupação é essa, agora falando sério, é se nós dermos crédito a esses números, a maioria do povo brasileiro está anunciando que vai derrotar o Bolsonaro, mas está anunciando também que vai permanecer com o mesmo modelo econômico votando no Lula. Primeira vez que a gente conversa, mas você é um pouquinho chata. Fique tranquila. Cara, não tem como ser diferente nesse ambiente em que a gente vive, é necessária a assertividade. Eu perguntei para o senhor sobre os ataques, sobre as críticas que o senhor faz ou sobre as respostas que o senhor dá, até quando o senhor é provocado. Esse mesmo povo brasileiro ao qual o senhor se referiu agora há pouco, é um povo brasileiro que também rejeita o aumento da agressividade, a subida no tom. Bom, e então eu reitero a primeira pergunta e aí que entra a chatice. Essa é a melhor estratégia para o senhor, para então não aconteça essa derrota para o Brasil, para o povo? Falar a verdade é necessário. Às vezes a gente incomoda. Eu não falei sobre verdade, eu falei sobre o tom. Não, mas o tom qual é? Eu estou falando que o Brasil tem um modelo econômico que é herdado do período do Lula. Essa crise que está aí foi produzida na época do PT. São números claros. Aí eles dizem assim, está acusando, está subindo o tom, etc. Não, não estou acusando nem subindo o tom, estou fazendo uma análise, porque se o médico não faz um bom diagnóstico, ele não vai achar a solução para a doença. E nós precisamos entender isso. Basicamente, agora o meu tom muitas vezes é explorado para evitar o mérito do que eu estou dizendo. Então, ou é verdade ou é mentira, que de fato o modelo econômico, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, foi criado pelo Fernando Henrique, mantido rigorosamente pelo Lula, mantido pela Dilma, mantido pelo Michel Temer e mantido pelo Bolsonaro. Isso não quer dizer que são pessoas iguais, não. São pessoas profundamente diferentes. Mas o modelo econômico, e mais grave, aquilo que pode mudar o modelo econômico, o modelo de governança política no Brasil, é onde eu subo um pouco mais o tom da minha voz, dá a corrupção, a fisiologia, o caos completo na administração pública, centralidade no modelo de poder no Brasil. É isso que nós temos que discutir nessas eleições. Caramba, o Valdemar Costa Neto roubava no DENIT, olha aqui o tom subindo. Não é no governo do Lula, foi condenado no Mensalão e agora é o presidente do partido do Bolsonaro. Vamos fazer conta. Será que isso é razoável? O Brasil não aguenta mais. Ciro, aqui, claro, qualquer manifestação é muito bem-vinda sempre. Aliás, já esteve aqui, o senhor já esteve aqui diversas vezes, conversando com todos os âncoras e esse é o jeito mesmo da gente trabalhar, né? Natural, não se preocupe com isso. Fique absolutamente tranquilo. Esse é o nosso jeito, o senhor estará absolutamente à vontade para dizer o que quiser sempre. Sempre foi assim aqui, quero fazer esse registro para a opinião pública brasileira. Eu nunca me senti tão respeitado com a minha opinião como eu tenho me sentido aqui na CNN. E será assim em todas as entrevistas, inclusive nessa. Eu sei que o senhor chegou em cima do laço, deu tempo de tomar um cafezinho, uma água ou não? Deu ou não? Deu para tomar um gole d'água, o cafezinho eu vou tomar depois. Toma dois, três goles. Vamos fazer um intervalo muito rapidinho. Bora, eu também estou aqui com a minha canequinha da CNN, porque vão participar da entrevista, claro, o Caio, a Carol e a gente volta daqui a pouquinho. Para você que está aí acompanhando do outro lado da telinha, toca a sua rotina e volta. A entrevista é imperdível. Até já. Estamos de volta para continuar essa conversa importante com o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes. Bora, Caio Junqueira, chega no papo também. Oi, Ciro, boa noite. Boa noite, Caio. Ciro, tem havido muita pressão, você sabe disso, pela sua desistência, né? E acho que esse resultado da Atafolha mostra isso, porque grande parte dos seus votos, das suas intenções de voto migrariam, em tese, para o ex-presidente Lula, o que ampliaria a chance dele ganhar em primeiro turno. De 0 a 10, alguma chance de você não ser candidato neste ano? Eu ia anteceder a escala de 0 a 10, perguntando se você tem um dicionário, para eu entender que essa palavra que você acabou de falar aí, eu não sei que palavra é essa, não está no meu dicionário. Mas, voltando a falar sério, eu não sou candidato porque é fácil, porque sou favorito, porque tenho uma estrada folgada para ser o grande ungido das massas brasileiras. Não, eu tenho modéstia, eu piso no chão com muita paciência e parcimônia e humildade. Cada dia mais com os meus cabelos brancos, nessa briga que tem os cabelos, quem corre mais para eu ficar careca, o cabelo branco. Eu sei muito bem que a estrada que está pela frente é muito dura, muito difícil. Mas eu sou candidato porque é necessário. Pense o povo brasileiro se nós virmos uma eleição resolvida no primeiro turno, em que a discussão parece que nós estamos nos anos 30, sabe, contra o comunismo e contra o fascismo. Eu quero discutir fome no país que mais produz comida do mundo e que não tem uma política de abastecimento de preços que eu sei montar. Eu quero discutir inadimplência das empresas, que estão 6 milhões delas no Serasa, 3 empregos por cada uma, dá 18 milhões de empregos ameaçados. Eu quero discutir, sabe, a renda pública no Brasil, que um orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais está sobrando 25 bilhões para investimento e o Bolsonaro entregou para a roubalheira do orçamento secreto de emenda do relator e o Brasil virou um negócio de distribuir caminhão de lixo, ambulância, com o restinho de dinheiro que tem, enquanto o país está em agonia. O Brasil, pela primeira vez em 120 anos, paralisou sua economia 10 anos. O povo brasileiro, 10 anos, o Bolsonaro é o gravemente responsável pelos 3 anos e meio, os últimos. Mas os outros 7 anos não é o problema de Lula, de Dilma, é o problema de modelo econômico. E eu quero propor, porque eu tenho uma saída para o Brasil e essa saída precisa de cumplicidade com o povo brasileiro. O que eu vou acontecer? Eu vou sofrer ataques especulativos toda hora, porque o sistemão quer resolver no tapetão, quer resolver fora do ambiente da disputa popular. Ora, vocês não têm ideia, não quero botar defeito nem suspeição em instituto nenhum, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Mas vou dar um número para vocês do Datafolha, que é respeitabilíssimo, quero repetir isso, das eleições em Fortaleza agora, um aninho atrás, um aninho e pouco atrás. Nós dormimos sábado à noite com o meu candidato do PDT com 18% de vantagem sobre o nosso adversário. Quando acabou de apurar as urnas no domingo, no fim da tarde, ele ganhou por 3,5%. Por quê? Porque a abstenção foi absolutamente peculiar e ela vai acontecer naquela hora, naquele dia. Então, os americanos já têm algoritmo para ler pesquisa e é o que nós precisamos aprender no Brasil. Então, eu sei ler pesquisa com muita tranquilidade. Se você olhar, por exemplo, dinamicamente, o nível de intensidade do conhecimento, que não é igual entre todos os candidatos e a campanha equaliza. Fica todo mundo 100% conhecido. Você olhando ali, eu ainda tenho, entre os mais competitivos, o nível de intensidade de conhecimento menor dos três. Se você olhar a dinâmica de rejeição, eu tenho a menor dos três mais competitivos. Ou seja, eu sou o único adversário que é capaz de derrotar o Lula e o PT quando o povo brasileiro perceber isso, se essa for a demanda. Mas eu também sou o único que, não tendo rejeição, liquida o Bolsonaro. Essa pesquisa mostra que eu tenho 16 pontos na frente do Bolsonaro no segundo turno. Apesar de todo mundo, e a crônica refletindo isso, é normal, está falando de uma polarização mortal. E esse outro número? Como é que 52% da população brasileira diz que vota em mim? Por quê? Porque me consideram uma pessoa votável. Eu tenho agora é que gramar, trabalhar, acreditar no povo, confiar no povo, mostrar uma biografia limpa, um programa que responda às questões práticas. Eu tenho uma política clara. Por exemplo, eu anuncio que se entregarem a Petrobras e a Eletrobras para o estrangeiro e para a iniciativa privada, eu tomo de volta pagando as devidas indenizações. E faço um desafio ao Lula. E o Lula está tão enrolado em conchavos, em acordos, etc., etc., que dali não sai nada, irmão. Será o maior estelionato eleitoral da história brasileira. E eu vou lutar muito para isso não acontecer, porque o nosso povo não merece isso. Mas se acontecer, como democrata, eu vou cumprimentar o vitorioso, deixá-lo, não é, o desejar que ele acerte a mão, mas ele deixar que o povo brasileiro vote nele, imaginando que vai ter aqueles dias bons de consumismo, nacional consumismo dos anos 2003, 2004, está completamente enganado. O Brasil é outro, completamente diferente. O mundo é outro, completamente diferente. Os desafios brasileiros são os mais graves e complexos. E para resolver, ou a gente bota o povo na jogada, lucidamente, ou a estrutura de Brasília, da fisiologia, da corralbalheira, que virou orgânica. Orçamento secreto, sabe? Isso daí, com base em conchava, em acordões, como o Lula está fazendo, vai continuar. E isso é a ciência do desastre absoluto do país. Agora, quem chega no papo também, Ciro, é a Carolina Brígido. Carol, por favor. Boa noite, candidato. Pode me chamar de Ciro, Carolina. Esse negócio da Globo de chamar os outros de candidato é um insulto ao padre que me batizou. Ah, adoro. Muito bom. O senhor manda. Pronto. É Ciro sempre. Diga, Carol. É porque eu estou em campanha. Isso despersonaliza a gente. Sem dúvida. Despersonaliza. Lula, Ciro, Jair Bolsonaro. O Bolsonaro ainda merece ali o Lula e o presidente. Não, eu só sigo mesmo. Pronto. Vai entrar no nosso manual. É Ciro e acabou. Diga, Carol. Boa noite, Ciro. Desculpa. Então, como o senhor falou, agora, senhor, eu não consigo tirar. Desculpe. Ok, tudo bem. As minhas cãs respeitam isso. Como o senhor disse agora há pouco, existe, sim, um caminho muito tortuoso para ser candidato no Brasil. O senhor tem enfrentado essas dificuldades e a gente percebe que essa dificuldade, às vezes, começa no próprio partido. Existem, sim, sinais de que o senhor sofre um certo isolamento dentro do PDT. O candidato do PDT em Minas declarou apoio a Lula. O candidato do PDT no Maranhão declarou apoio a Lula. O candidato do PDT também no Rio criticou recentemente as críticas que o senhor fez ao ex-presidente Lula. Eu quero saber se esses palanques duplos do PDT pelo Brasil, isso prejudica o senhor nessa caminhada de alguma forma. Bom, me permita que, por ética, eu não comente publicamente na imprensa declarações, atitudes ou interpretações de atitudes de companheiros de partido. Eu compreendo tudo isso com a minha alma. Isso é da vida brasileira. A Federação Brasileira jamais conseguiu replicar aqueles entendimentos nacionais em todos os estados de forma coerente. Nunca aconteceu nenhuma eleição que fosse capaz de fazer isso. Nem quando a ditadura inventou vinculação de votos. Nós inventamos, na época, para nos insurgirmos contra essa coisa, o voto camarão, que era a ideia de votar em branco para governador e senador para poder votar em um deputado e um prefeito que fosse da nossa simpatia. E isso está acontecendo de novo. Agora, veja, eu não sou o favorito. Então, tem algumas pessoas que fazem aposta como quem vai para o Jockey Club. Qual é o cavalo mais famoso? Quem é que vai ganhar aí? E esse é um equívoco, porque eu estou na luta para construir um projeto e o trabalhismo é a força orgânica que tem história no Brasil. Sabe, o Getúlio Vargas, o João Goulart, o Leonel Brizola. Isso tudo tem uma linha histórica e é muito pesada a responsabilidade que eu tenho de carregar isso. E eu vou carregar, procurando ser o mais digno, o mais honrado, o mais fiel possível, adaptando naturalmente aos tempos digitais, aos tempos da economia do conhecimento, que eu estou muito treinado para compreender e propor um novo projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. E se eu empolgar a nação brasileira, tudo isso vai ser uma lembrança desagradável de um momento em que as pessoas têm suas fraquezas. Eu posso, entretanto, destacar só um caso. Este cidadão que se apresenta como candidato do PDT em Minas Gerais não é do PDT e não será candidato. Inclusive, é inelegível porque tem ficha suja. Eu não sei o que ele veio fazer aqui, saindo ontem do PT e se filhando do PDT. Este eu falo publicamente porque não é companheiro. Ciro, bora lá. Queria fazer muito mais entrevista, muitas outras rodadas com a Carol e com o Caio, mas não dá tempo. Só que preciso fazer uma última pergunta que tem a ver com o começo do nosso papo. Quando o senhor estava dizendo a respeito das críticas e do tom, quando eu me refiro ao tom, não é esse jeito que o senhor fala, é esse jeito que o senhor fala, que inclusive é muito bom para nós jornalistas, porque é muito papo reto, e eu sou assim também, e isso é excelente. Eu digo quando o senhor faz críticas mais pesadas. Hoje, por exemplo, o senhor disse que 15% dos eleitores são nazistas, segundo o senhor, são eleitores de Bolsonaro. Mas para ir ao segundo turno, que o senhor acabou de dizer que tem chances, o senhor precisará desses 15%. O que o senhor pretende fazer? Como conquistar, então, esses eleitores? Diga. Não é culpa sua, mas eu fui absolutamente mal ouvido. E no caso é uma declaração escrita. Então esclarece agora, é a oportunidade. Um colega seu, jornalista, da concorrente da CBN de Campinas, para onde eu estou indo amanhã, Sorocaba, Campinas, Jundiaí, estou visitando, estive em Tu ontem e tal, estou trabalhando com todo entusiasmo, porque é aí que está a minha confiança, na mobilização do povo brasileiro. Então ele me pergunta o seguinte, por que o senhor fala que tem a maior inflação dos últimos 27 anos, o desemprego aberto, a informalidade selvagem, o salário mínimo não tem poder de corpo? Como é que o senhor explica que o Bolsonaro ainda tenha estes 25%, 30% de votos? Eu disse para ele, olha, eu explico isso com muita humildade. Eu tento, essa é a minha resposta, que eu vou repetir aqui, eu explico isso com muita humildade e com sentido de reconciliação, porque 70% do eleitorado brasileiro, em São Paulo, votou no Bolsonaro. E não votou porque o Bolsonaro tinha uma obra, muito menos porque tinha uma proposta, votou magoado. Isso é o que eu estou explicando. Votou magoado pelo encontro terrível da pior crise econômica que o PT e o Lula produziram, em cima da generalização, da percepção popular de que a corrupção foi transformada pelo Lula numa ferramenta central do modelo de poder. Então eu continuando explicando. Então o que é que eu vejo? Respeitar esse nosso povo, trazê-lo de volta à reconciliação, e ninguém repete com tanto respeito e carinho como eu. Eu me recuso a chamar esse povo de gado, de fascista. Porém, disse eu ainda, explicando para o seu colega jornalista e por ele perguntado, o Brasil tem aí 10, 12, é assim que eu fui falando, o Brasil tem hoje, como no mundo, falei também assim, 10, 12, olha lá, 15% de eleitores que se identificam com o Bolsonaro. e falei por quais ângulos. O caráter anticientífico tem 13% do eleitorado brasileiro que, perguntado especificamente, é terraplanista. Acredita que a terra não é uma esfera, é terra plana. Como tem grupos neonazistas, milicianos do Rio de Janeiro, com quem eles estão? Estão com o Bolsonaro. Sabe o que eu quero dessa gente? Meter eles na cadeia. Eu não quero o voto dessa gente. Sabe, miliciano, para mim, vai para a cadeia, porque eu vou transformar em federal os crimes praticados pelas facções criminosas e pelas milícias encrustadas nas polícias brasileiras. Portanto, eu não quero conciliar com todo mundo. Eu quero mudar o Brasil. Aí, o Ciro chama os eleitores de Bolsonaro. Não, não chamei os eleitores de Bolsonaro, senão de meus irmãos queridos, respeitados brasileiros que foram enganados por ele. Mas eu admito e reconheço, porque essa é uma afirmação que eu não vou fugir dela, porque eu não sou candidato a demagogo. O demagogo da estação é o Lula. Eu falo com franqueza porque nós precisamos ajudar o povo brasileiro a se amadurecer politicamente, a ser cidadão e não ser presa de manipuladores de conversa mole, de conversa fiada. Portanto, tem no Brasil, infelizmente, 10, 12, até 15% que se identificam com o Bolsonaro porque é homofóbico, porque é meio nazista mesmo. Aquela Sara Alvinter, não sei o quê, foi fazer treinamento com os nazistas da Ucrânia. Espera aí um pouquinho, eu estou no Brasil. Eu não estou nessa bolha de lordes elegantes, não. Eu venho do povo e é no povo que eu vou continuar. Ciro, muito obrigada pela entrevista, pelo papo. Espero que haja outros momentos para a gente conversar. Sim, a CNN é um local onde todos falam sem edição. Aqui, papo reto, direto, ao vivo. Isso é muito, muito especial para a nossa democracia, para a democracia brasileira que está passando por um momento absolutamente delicado. Gostou do papo? Gostei bastante, agradeço mais uma vez a você e a CNN, a equipe toda, a qualidade das questões e assim, nada me incomoda. Eu quero, acho que todo mundo tem que se mostrar com toda clareza e transparência e isso é o que vai organizar de volta o respeito que o povo perdeu pela política. Sabe, se o povo continuar achando que a política é um par de dinheiro de mentiroso, de palhaço, de promessa e de privilégio, a democracia estaria em risco é por isso. Não é porque o Bolsonaro vai tentar um golpe, porque isso aí a gente sufoca facilmente. Muito obrigada, boa noite, volte sempre. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, Ciro. Gente, o presidente do TSE, Edson Fachin, enviou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sugestões para o novo Código Eleitoral. O projeto de lei está na Comissão de Constituição e Justiça. Vou conversar com o Théo Cury, que tem os detalhes para a gente. Oi, Théo, boa noite, bem-vindo. Conta. Oi, Monalisa, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Foi nesse ofício, então, enviado ao presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que o presidente do TSE elencou ali as preocupações dele com relação a esse projeto de lei, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e que agora tramita no Senado Federal. Entre os temores de Edson Fachin estão, caso seja aprovado esse projeto, ele disse que ele deve esvaziar as competências da justiça eleitoral, as atribuições, as responsabilidades da justiça eleitoral, que ele pode causar insegurança jurídica no processo eleitoral brasileiro e que também pode ameaçar a separação entre os poderes. como eu disse, foi um projeto de lei aprovado na Câmara, que agora está no Senado Federal e que junta em um só projeto o novo Código Eleitoral Brasileiro. Pois bem, sobre esse projeto, Fachin disse ainda que ele é um retrocesso que vitima os avanços e as conquistas de instabilidade e de previsibilidade projetadas para o processo eleitoral. E aí a gente separou um trecho da fala do presidente do Senado em resposta que, pelas redes sociais, diz que o Senado está aberto às sugestões do TSE, das instituições e também da sociedade civil e que essas sugestões vão enriquecer o debate do tema que será decidido de forma livre e autônoma pela consciência e vontade dos senadores e das senadoras. Manalisa. Muito obrigada, Theo, pelas informações. Gente, os líderes no Congresso estão com pressa para aprovar então o novo Código Eleitoral. E isso tem tudo a ver com a prestação de contas. Carolina Brígido de volta com a apuração para a gente. Conta, Carol. Exatamente. Por trás dessa pressa toda em aprovar esse projeto com o novo Código Eleitoral existe uma disputa em relação à prestação de contas. Eu tive acesso a um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral que mostra o seguinte. Dos 819 milhões distribuídos aos 35 partidos políticos em 2016 no Brasil, os gastos referentes a 70 milhões foram considerados irregulares em julgamentos no TSE. Os partidos foram condenados a devolver esse dinheiro aos cofres públicos. O valor que foi devolvido, quer dizer, o valor que foi determinada a devolução, porque muitos ainda não devolveram, corresponde a 8,5% do total disponibilizado aos partidos. E outra curiosidade, dos 35 partidos brasileiros, apenas um, o PCO, não teve as contas prestadas à Justiça Eleitoral em 2016. Houve 5 aprovações de contas com ressalvas e 29 contas desaprovadas. Ou seja, em 2016, nenhum partido brasileiro teve a contabilidade totalmente aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E, bom, preocupados com essa forma rígida, como a Corte julga a conta dos partidos, os líderes no Congresso Nacional se apressam para aprovar esse novo Código Eleitoral. Por quê? Existe um item nesse projeto que tramita no Congresso que ele estabelece que a contabilidade das legendas poderia ser fiscalizada por auditorias particulares. Ou seja, o próprio partido contrata uma auditoria para auditar suas contas e apresenta ao TSE. E esses relatórios seriam encaminhados então ao Tribunal que daria apenas o aval para esses pareceres. Ou seja, seria uma forma de afrouxar a fiscalização de contas dos partidos. E nos bastidores, ministros do TSE dizem que esse procedimento seria sim inconstitucional e poderia ser derrubado em um eventual julgamento de ação proposta eventualmente no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que os partidos podem apresentar suas contas até o ano seguinte dos gastos efetuados. Daí, em seguida, o TSE tem cinco anos para julgar as contas dos partidos. É por isso que esse levantamento que a gente teve acesso tem as contas mais recentes em relação a 2016, porque as de 2017 ainda não foram fechadas, Monalisa. Ótimo, Carol. Muito obrigada. Em Davos, o ministro da Economia Paulo Guedes disse que o Brasil tem democracia barulhenta, mas que é robusta e respeitada no exterior. O enviado especial Fernando Nakagawa conta mais para a gente. Vamos ver. Durante uma longa entrevista coletiva à imprensa brasileira, o ministro Paulo Guedes também falou sobre a percepção dos estrangeiros. Aqui em Davos, sobre a democracia brasileira. Segundo Guedes, a democracia brasileira é barulhenta, mas robusta e respeitada no exterior. O ministro também comentou sobre as possibilidades para a economia brasileira diante das eleições presidenciais em outubro. Segundo ele, caso haja reeleição do presidente Jair Bolsonaro, vão avançar as agendas de reforma e privatizações, inclusive com a venda da Petrobras. Além disso, ele prevê novos acordos comerciais, como, por exemplo, com países asiáticos. Já em caso de derrota de Bolsonaro e vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Guedes, sem citar Lula ou qualquer outro candidato, como Simone Tebet ou qualquer outro partido, o ministro mencionou que haveria estagnação da economia, aumento de impostos e mais endividamento. De Davos, na Suíça, Fernando Nakagawa. agora uma apuração em primeira mão do Caio Junqueira sobre a Cúpula das Américas que vai ser no começo do mês que vem. É o seguinte, gente, Biden insistiu em ter a presença do presidente Bolsonaro, mas isso não significa passar pano de jeito nenhum. Por quê? Porque a agenda ambiental caríssima a Biden estará na pauta. Sim, Caio, conta essa apuração importante para a gente. Vamos lá, Monalisa, fontes da diplomacia brasileira me informaram que o presidente Joe Biden tem como prioridade, sim, a agenda ambiental nesse encontro com o presidente Jair Bolsonaro. A avaliação dos americanos que chegaram, que chegou até os diplomatas brasileiros é de que Biden pretende abordar formas para combater o desmatamento em especial na Amazônia que todos sabemos cresceu durante o governo Bolsonaro. E outro assunto prioritário na agenda de Biden, conforme nós mostramos aqui no dia 19 de maio, é sobre democracia e eleições. A ideia já transmitida a diplomatas brasileiros é de que Biden trate com Bolsonaro de assuntos ligados à cúpula, evidentemente, como os benefícios que as democracias podem oferecer às suas populações e garantir acesso a direitos humanos, especialmente às populações marginalizadas. E a informação que circula no Itamaraty, porém, é que essa agenda bilateral ainda não foi finalizada e poderá ser incorporada com outros temas globais, como a guerra da Ucrânia. E nesse contexto, temas domésticos que estejam sendo sentidos também nos Estados Unidos e no resto do mundo, como inflação, escassez de fertilizantes e segurança alimentar, também poderão entrar. Ou seja, os Estados Unidos têm pedido aos países que aumentem sua oferta de petróleo e de alimentos e que é possível que Biden aborde esses temas com Bolsonaro. e no âmbito regional poderá ser incluído esse debate sobre democracia nos países da América do Sul e, consequentemente, a ditadura na Venezuela. Os dois países, Brasil e Estados Unidos, avaliam a possibilidade de criar um mecanismo para avaliar ameaças à democracia e a atuação de potências extra-regionais no hemisfério ocidental. Na prática, segundo o interlocutor do presidente Jair Bolsonaro me disse, hoje, é fazer uma afirmação conjunta frente à China e à Rússia, Monalisa. Ótimo, Caio. Muito obrigada. Bom, e o presidente Bolsonaro voltou a criticar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Bolsonaro afirmou que Moraes comete abuso de autoridade e ainda questionou, disse o presidente, quem o ministro pensa que é. Vamos ver como foi essa declaração. Nós estamos esgotando tudo dentro das quatro linhas da Constituição. Você tem alguma dúvida? Você vai responder que você é jornalista, né? de que é um abuso de autoridade para comigo. Esse próprio inquérito de fake news não passou pelo Ministério Público. Eu nunca vi um inquérito durar tanto tempo como esse. E quando a gente pensa que vai resolver, complica a situação. O que é o senhor Alexandre de Moraes? Ele quer o confronto? Ele quer uma ruptura? Por que ele ataca tanto a democracia? Porque, por exemplo, você não pode apresentar sugestões para o TSE a convite do próprio TSE. Quando você apresenta sugestões, vem o outro ministro e fala, olha, as forças armadas que vão cuidar de eleições. O Barroso vai nos Estados Unidos dar uma palestra como tirar um presidente da República. Daí, em outro momento, ele também diz que ele representa a democracia e eu não. Da minha parte, você não vê ataques. Agora, desconfiar é um direito meu. Estou num país democrático. Por que o senhor Alexandre de Moraes diz que o candidato que, porventura, duvidar da união eletrônica terá registro cassado e preso? O que ele pensa que ele é? O Bolsonaro disse ainda que tem pouco contato com o Daniel Silveira, deputado, que recebeu o perdão presidencial depois de ser julgado e condenado pelo Supremo. Vamos ver. Você põe o caso do Daniel Silveira. Ah, deputado bolsonarista. Eu pouco tenho contato com o Daniel. Sabia que é do Rio de Janeiro, cabo da Polícia Militar, tinha suas posições, falou, não me entendi, coisas que eu não gostaria de ouvir deles. Agora, nove anos de cadeia, iniciando com fechado. Cassação de mandato, ineligibilidade de multa, isso é um abuso. Eu não podia, como chefe do Executivo, tendo as armas da Constituição na minha frente, deixar de conceder a graça para ele. A assessoria do ministro Alexandre de Moraes disse que ele não vai comentar essas declarações aí do presidente Bolsonaro. E o Procurador-Geral da República arquivou hoje a notícia crime apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Aras justificou a decisão em razão da duplicidade de ações, já que Bolsonaro também encaminhou ao STF pedido de abertura de inquérito contra Moraes. E a Polícia Federal vai investigar uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal que acabou em morte em Sergipe. Os agentes colocaram um homem no porta-malas de uma viatura e soltaram gás. Ele morreu, gente, por asfixia, isso de acordo com o laudo do IML. O Diego Barros tem os detalhes para a gente. Oi, Diego, boa noite, bem-vindo. Oi, Mona, boa noite para você, boa noite a todos. O Genivaldo de Jesus, de 38 anos, tinha doença psiquiátrica e tomava medicamento há 20 anos de acordo com familiares. Durante a abordagem, ele carregava o remédio e também a receita no bolso. Ao fazer menção para retirá-los e mostrar para os agentes, houve esta agressão que resultou na morte. A Polícia Civil de Sergipe começou a ouvir hoje depoimentos de familiares e parentes. A gente traz também os desdobramentos desta ação. A Polícia Federal emitiu nota informando que instaurou inquérito para apurar morte durante a abordagem. A Polícia Rodoviária Federal informa que instaurou processo disciplinário e os agentes envolvidos foram afastados. A OAB Sergipe cobrou esforços para elucidar os graves fatos ocorridos. O Ministério Público Federal acompanha as investigações e deu prazo de 48 horas para que a Polícia Civil e também a PRF respondam aos questionamentos do órgão. Genivaldo foi enterrado agora à tarde no município de Umbaúba, no interior de Sergipe. Monalisa. Muito obrigada, Diego. Na sequência, o William Wack e o WW. CNN, você por dentro de tudo. Boa noite. Até amanhã.